Conforme prometido no vídeo anterior, esta é a Casa da Bomba, que fica dentro do núcleo engordador, que era uma fazenda destinada a engordar o gado de pastagem. Sua inauguração ocorreu em 1907, após a criação da represa do engordador, que seria o reservatório de água que o sistema utilizaria para captar e abastecer a capital de São Paulo, principalmente a região da Avenida Paulista e Consolação, em época de estiagem seca. Possuía caldeira, maquinária vapor e a diesel, que bombeava a água para o alto da serra, para que ela pudesse descer pela gravidade e chegar até a cidade. Este equipamento de forno e caldeira era de origem inglesa, fabricado em 1898, instalado em 1903, que produziu vapor para o funcionamento da máquina. Este sistema tinha capacidade de elevar 8 milhões de litros de água diário da represa. A temperatura do piso ficava tão quente que os funcionários usavam espécios tamancos de madeira para não queimar a sola dos pés. Vale a pena conhecer esse sistema de água tombado pela cidade de São Paulo.